Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. O meu dia começou bem, recebi uma notícia excelente, mas ao chegar em casa, sair do serviço estava tudo ótimo, ao chegar em casa me deparo com uma notícia realmente estressante. Antes de colocar a notícia aqui e falar sobre, eu preciso até me acalmar para falar, porque vocês sabem, né? Eu vou falar de coisa boa aqui, olha só, eu encomendei e finalmente chegou. Vou sortear nas redes sociais e vou sortear aqui no canal, tá? Vou sortear para vocês, é um modo que eu encontrei de retribuir, agradecer, ajuda que vocês deram. Esse estúdio aqui tem grande parte de vocês, vocês me ajudaram, por isso que eu estou gravando do meu estúdio. Então é um modo que eu encontrei de agradecer. O primeiro lugar que eu irei sortear, nossa página no Facebook. Então entrem lá, o primeiro link da descrição, curta a página, que eu vou estar postando as regras do sorteio lá na página, tá bem? Vocês vão participar. Vou sortear também no Instagram, vou sortear também no Twitter, vou sortear no Getter, vou sortear no canal e vou sortear para quem estiver no canal no Telegram, tá certo? Todos esses eu vou postar as regras do sorteio, uma vez que não sou eu que escrevo manualmente cada nome e vou sortear por sites. Então eu tenho que ver as regras dos sorteios que são aí para fazer e vou postar para vocês. Então não percam. Todas essas aí que eu falei estão aí, na descrição. Então não está seguindo no Instagram? Segue lá porque vai ter sorteio lá. Não está seguindo no Twitter? Segue lá porque vai ter sorteio lá. Não está no canal do Telegram? Entra porque vai ter sorteio dessas canecas lá e eu estou desenvolvendo a camiseta para sortear. Provavelmente igual a que eu uso, mas estou desenvolvendo também um modelo feminino, tá bem? Então eu peço a vocês, entrem nas redes sociais, todas elas, na descrição, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar a notícia na tela, gente. Realmente, olha, tem hora que cansa, tem hora que machuca, tem hora que você fica atordoado, tá? Eu vou postar aqui a notícia. Provavelmente você que está me assistindo já deve ter visto. Moraes manda a PF prender Zé Trovão e jornalista pró-Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira a prisão de Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e a prisão do jornalista Wellington Macedo, apoiador do presidente Bolsonaro. A prisão foi decretada após pedido feito pela Procuradoria Geral da República. O jornalista e o caminhoneiro são investigados em um inquérito que trata do financiamento dos supostos atos antidemocráticos. Primeiro, não existe ato antidemocrático. Nós estamos saindo das ruas justamente por causa da democracia. Todos queremos democracia. Todos queremos que o artigo 5º da Constituição seja cumprido. Todos queremos que você possa ter a liberdade de expressar o seu pensamento, que você tenha a liberdade de falar. Tudo isso é o que nós queremos. Mas o outro lado não permite. Por quê? Quem não tem argumentos vem com ofensas, vem com ameaças, vem com prisões. E eles não têm argumentos. Ao menos não há argumentos plausíveis, sustentáveis. Não tem. Os argumentos que eles utilizam são totalmente fúteis. Por que não mandam prender os que estão fazendo quebra-quebra lá na esplanada? Por que não mandam prender os membros do MTST, do MST, quando fazem quebra-quebra, quando invadem propriedades, quando destroem patrimônio público e privado? Você não vê esse tipo de prisão. Por que não mandaram prender quando foram lá na casa da Carmen Lúcia? Você não viu esse tipo de prisão. Por quê? São da esquerda. Ódio do bem está tudo bem. Agora, se você falar algo contra, aí você entra na lista. Então, realmente é revoltante. O jornalista e o caminhoneiro são investigados em um inquérito que trata do financiamento de supostos atos antidemocráticos. Wellington Macedo foi preso em um hotel em Brasília. Em nota, a Polícia Federal disse que a medida tem o objetivo de aprofundar as investigações em curso nos autos de inquérito que tramita naquela corte. A medida foi criticada nas redes sociais pela deputada federal Carla Zambelli, que criticou o ego megalomaníaco de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender Zé Trovão e Wellington Macedo, vivendo o fim dos tempos. Este homem se julga uma divindade, cansada de medir as palavras, com receio de ferir o ego megalomaníaco dele. Suas atitudes ecoarão na história e até parte da esquerda já enxerga a verdade. Tá? Tá aqui, ó. Realmente, vou ter que dar o braço ao torcer e vou concordar 100% com Carla Zambelli. Não dá mais. Por isso que você... Isso, sabe, aumentou a minha gana de sair pra rua no dia 7. Por isso que você que tá me assistindo, não fique em casa. Saia de casa, vá às ruas, leve sua família, vista verde e amarelo. Se você não pode sair de casa por qualquer motivo que seja, pendure uma bandeira do Brasil na sua janela, coloque um pano verde, um pano amarelo, demonstre o seu patriotismo. Não é aceitável mais o que está acontecendo. Dia 7 de setembro tem que ser uma virada na história do Brasil. Não tem como fugir disso. Ou muda o Brasil, ou nós temos que abrir mão dele e entregar de uma vez. Falar, olha, tá aqui, façam o que vocês quiserem. Porque já que a Constituição está sendo rasgada, então entrega pra eles, toma. Fica de brinde. Muitas pessoas têm condições de sair do país que vai virar uma Venezuela. Vai virar uma Argentina. Vai entrar numa bancarrota. Porque é isso que eles querem. Eles querem quebrar as suas pernas pra vir com um par de muleta e falar, olha, tá vendo? Você está andando porque nós estamos te ajudando. Você está andando porque nós somos bonzinhos. Então você tem que estar com a gente aqui. É isso que eles querem fazer. Eles não querem você em um bom emprego. Olha o que o Senado fez. O Senado poderia ter votado uma reforma trabalhista pra garantir o emprego de 3 milhões de jovens. O que ele fez? Cagou em cima da reforma e mudou o acordo que já estava feito. Tudo porque o presidente do Senado quer... Olha, eu preciso pensar num protagonismo pra mim ser candidato à presidência da República. Com o sonho de achando que alguém vai votar nele. Ninguém vai votar nele. É uma candidatura natimorta. Mas ele cagou em cima do anseio dos brasileiros que querem o quê? Trabalhar. Ninguém quer receber auxílio do governo. Nós queremos bons empregos. Ninguém quer depender do governo. Nós queremos depender das nossas próprias pernas. Sem muletas do governo pra andar. Por isso que você tem que sair pra rua dia 7. Não fique em casa. Eu estarei na Paulista. Eu quero ir logo cedo. Chegar cedo lá. Tá marcado pras duas? Eu quero chegar lá umas 10 da manhã. Porque eu tô com anseio. Tô com ansiedade. Tô com vontade de ir pras ruas, tá? E eu espero que isso tome conta de você também. Que você sinta essa vontade e que você saia pras ruas. Não dá mais pra aceitar ficar em casa. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. E aí E aí Vamos lá.